O presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, chegou ao Palácio do Planalto acompanhado do ministro das Relações Exteriores e seguiu para um encontro no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Eles conversaram sobre a crise enfrentada pela Venezuela. Depois, Guaidó e Bolsonaro fizeram um pronunciamento. O presidente encarregado da Venezuela destacou que o povo venezuelano quer viver em paz. Com comida e trabalho, sem a necessidade de caminhar pela fronteira. Guaidó também agradeceu ao Brasil pela ajuda humanitária, por interceder a favor da democracia e da liberdade e entender que uma região forte também gera uma economia forte. O presidente Jair Bolsonaro discursou e lembrou que estava em Davos quando Guaidó se autoproclamou presidente venezuelano e que logo Estados Unidos, Brasil e Colômbia passaram a apoiar o novo líder. O presidente Bolsonaro disse também que o Brasil apoia as decisões do Grupo de Lima, que se reuniu nesta semana na Colômbia e discutiu a questão da Venezuela, e que o país apoia a busca por democracia e liberdade. E nós não pouparemos esforço dentro, obviamente, da legalidade, da nossa Constituição e de nossas tradições para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. E todos nós sabemos que isso só será possível através, não apenas de eleições, mas eleições limpas e confiáveis. Sabemos um segundo tempo que o seu país enfrentará a recuperação econômica. Você pode contar conosco no que for possível também, apesar dos problemas que enfrentamos aqui. Nos interessa uma Venezuela livre, próspera, democrática e economicamente pujante. Juan Guaidó é o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana. Em janeiro deste ano, ele se autodeclarou o presidente do país, em oposição ao regime de Nicolás Maduro. Brasil, Estados Unidos, países da União Europeia e também da América Latina, apoiam Guaidó como presidente da Venezuela e não reconhecem a legitimidade do governo de Maduro.